A seguir, Hora da Notícia. A 13ª edição da Jornada Nacional de Literatura e 9ª Jornadinha Nacional de Literatura terão nova data. O balanço do primeiro semestre do governo Eduardo Leite. A demora da chegada das baixas temperaturas neste inverno que causou preocupação para os comerciantes. Julho Amarelo é o mês de luta contra as hepatites virais e para alertar sobre a doença, nós vamos conversar aqui no estúdio com a médica Raquel Scherer de Fraga. E ainda o exemplo de uma escola de Marau, onde as alunas abriram mão da vaidade para ajudar pacientes com câncer. Hoje é segunda-feira, é 15 de julho, é Hora da Notícia. O corpo do jogador de futsal, Pablo Radaeli, 22 anos, vai ser cremado hoje à tarde em São Leopoldo. Ele era jogador do Passo Fundo Futsal e morreu na madrugada de domingo, vítima de um acidente de trânsito. O jogador integrava a equipe que retornava de Uruguaiana depois de uma partida. O ônibus que conduziu a equipe capotou na BR-472 em Itaqui. Outras 13 pessoas da delegação ficaram feridas sem gravidade. Ontem à noite, o corpo do jogador foi velado por uma hora e meia no ginásio Capinguí, antes de seguir a São Leopoldo. A Prefeitura de Passo Fundo decretou luto oficial no município por três dias. A Jornada Nacional de Literatura tem nova data. Vai ser realizada no primeiro trimestre do próximo ano. A decisão foi anunciada esta manhã pela Universidade de Passo Fundo e pela Prefeitura de Passo Fundo, promotores desta movimentação literária. A conjuntura econômica e a necessidade de captação de recursos financeiros para, então, viabilizar as atividades foram determinantes para a transferência da data. Quem está com a gente aqui para explicar melhor como foi tomada esta decisão é um dos coordenadores da jornada, professor, doutor Miguel Retenmaier. Professor, obrigada pela presença. E a gente começar lhe perguntando como é que foi chegar a essa decisão, quais razões motivaram a troca de data da jornada. Olha, Thais, a jornada não é um evento. Ela é um grande projeto e, como todo grande projeto, ela está dentro de um processo com várias etapas de trabalho. Quem trabalha em projeto sabe que não é raro o reajuste de cronograma, ainda mais quando se encontram situações que envolvem imprevistos e envolvem dificuldades. A nossa ideia de reajustar ou reorganizar o nosso cronograma se dá fundamentalmente por um momento de crise pelo qual passa o país, por um momento de muita dificuldade pelas quais passam muitas das nossas instâncias e lugares sociais e é necessário, então, que a gente pense em continuar o projeto com uma nova data. É importante que se diga que a gente mantém o projeto. Não é cancelamento, em hipótese alguma, e não é nenhum tipo de iniciativa de refazer algo que já está planejado, já está organizado, já tem os seus autores, já existe um elenco de autores envolvidos, já existe um acervo de obras que já estão sendo lidas. Portanto, é fundamental que a gente pense na jornada que vai acontecer em termos de encontro entre autores e leitores e uma nova data naquilo que a gente está chamando de organização de cronograma. Infelizmente, quem trabalha com eventos literários, culturais, tem enfrentado, e infelizmente essa não é uma situação específica de Passo Fundo. Não. Outros eventos no Brasil estão sendo adiados. Há uma grande incerteza, inclusive em Passo Fundo, com realização ao Festival de Folclore, por exemplo. Ou seja, está todo mundo nessa mesma luta, enfrentando a falta de dinheiro para a cultura. Alguns eventos têm até acontecido sem nenhum tipo de patrocínio. Obviamente, eventos menores. Numa tentativa de que a gente não perca as linhas de trabalho. A jornada, obviamente, como é uma coisa que envolve um projeto que envolve centenas de autores e milhares de leitores, têm como demanda essa necessidade de se reorganizar. Eu não vejo isso como alguma coisa absolutamente traumática. Eu sinceramente não vejo. Eu acho que a escolha de um novo período envolvendo o início de ano, em que não houve um grande distanciamento entre, por exemplo, as escolas e as suas leituras, não vai nos causar nenhum tipo de problema maior. Professor Miguel, qual é o valor aproximado necessário para a realização da jornada de literatura? Lembrando que ela é uma ação da UPF, uma ação também da Prefeitura e que recebe o apoio de muitas empresas. Depende da jornada que a gente quiser fazer. O nosso interesse é em fazer uma jornada que tenha a sua grandiosidade, a sua profundidade. O nosso interesse é que um número significativo de autores compareça, passo fundo. O nosso interesse é que muitas crianças leiam muitos livros. Mas isso não impede que a gente possa pensar uma jornada que tenha outro tipo de encaminhamento em termos de custos. E o que a gente está justamente pensando é nisso. Possibilidade de se realizar uma jornada em que alguns elementos do grande complexo sejam repensados e reavaliados. Bom, o que interessa é que daqui até o final de março, que é a data aproximada que ela deve ocorrer, a preparação acontece com muita intensidade. Sim, a gente, neste momento, a gente tem que reorganizar o cronograma dos convidados e das escolas. E dos nossos estudantes. E buscar recursos. E, neste momento, também buscar recursos. Nós temos um segundo semestre inteiro pela frente. Acredito que as coisas tendem a melhorar. Não é possível que piorem. E acredito que a gente vai conquistar, ou vai conseguir associar a jornada a alguns parceiros importantes. Alguns já demonstram interesse, tendo em vista a possibilidade de repensar um próximo ano fiscal. Perfeito. Professor Miguel, muitíssimo obrigada pelas informações. E a gente segue aí, apoiando e atenta todas as notícias que envolvem a jornada. A gente vai fazer uma grande jornada, eu tenho certeza. Obrigada e boa semana. Obrigada. E olha, mesmo com o frio intenso da semana passada, a possibilidade de mais frio chegando nesta semana, o comércio de Passfundo ainda não está animado com as vendas. É que a estação mais fria do ano começou com temperaturas acima da média. E a previsão é de muita instabilidade no decorrer das próximas semanas. Sol, calor, temperatura em 24 graus e estamos em julho. Isso mesmo, você ouviu bem. Julho. Aqui em Passfundo, o inverno começou tímido. Teve uma semana de temperaturas negativas e agora o calor retorna. E aí, como ficam os comerciantes que enchem seus estoques de roupas quentes e calçados para o inverno? Nossa expectativa é que tenhamos agora, no ser restante de inverno, ou que a temperatura também fique a temperatura baixa e que nós possamos vender o nosso inverno para nós não deixarmos o nosso estoque para o próximo ano. Depois vai ter que vir as liquidações e não é muito bom. De acordo com a CDL de Passfundo, mês de julho deste ano, só naquele período de uma semana de temperaturas baixas, cresceu 26% em vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Como o frio veio, agora esquentou um pouquinho, mas vai retornar, nós estamos com uma expectativa positiva de crescimento em torno de 6% a 7% em relação ao mesmo período de inverno do ano passado. O que você acha que pode atrapalhar esse crescimento das vendas do comércio? Olha, num contexto geral, a parte da política atrapalha um pouco porque o consumidor fica receoso no investir. Essas reformas que não têm fim, não conseguem se concretizar, isso deixa realmente as pessoas um pouco inseguras no consumir. O inverno de 2018 teve um crescimento de apenas 5% em relação ao ano anterior. A principal razão foi a instabilidade na temperatura. Este inverno está tendo altos e baixos, o que preocupa quem necessita do clima para impulsionar as vendas. Então nós torcemos que a temperatura que volte, e parece-me que a semana que vem já temos temperatura mais baixa, e que nós possamos vender todo o estoque do nosso inverno. As pessoas consomem por dois motivos, a necessidade de comprar alguma coisa e o desejo. Então, com a mudança da estação, se cria o desejo de consumir. Mas se o clima não colaborar, não tem essa concretização dessa venda. Então, realmente, o comércio perde muito com isso. Para o consumidor, céu limpo e temperaturas amenas, agrada. Já para quem depende do frio para vender seus produtos, termômetro na casa dos 24 graus em pleno julho, preocupa. Que o inverno seja inverno. Que o inverno seja inverno. O que nós estávamos constatando, que nós estávamos em pleno outono e com a temperatura de verão. E hoje a Azumara está de volta com informações da reforma da Previdência e também do balanço do primeiro semestre do governo Eduardo Leites. Azumara que pegou esse frio aí que teve de poucos dias, como você viu na reportagem, estava sem voz, mas tudo ok hoje. Pois é, não estava de férias, né, Thaís? Estava só sem voz, agora um pouco recuperada. Mas olha só, o segundo turno da reforma da Previdência só será votado no dia 6 de agosto. A votação em primeiro turno encerrou na madrugada de sábado. A decisão de deixar para agosto foi anunciada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E depois da aprovação do texto base, na quarta-feira da semana passada, que foi aprovada por 379 votos, os deputados ainda votaram na quinta, na sexta e até a madrugada de sábado, os destaques e aprovaram quatro deles. Quais são? A flexibilização das exigências para a aposentadoria de mulheres. O outro, regras mais brandas para integrantes de carreiras policiais. O terceiro, redução de 20 anos para 15 anos do tempo mínimo de contribuição de homens que trabalham na iniciativa privada. E o último aprovado, regras que beneficiam professores próximos da aposentadoria da forma como a reforma está andando. Hoje, ele representa a reforma como foi aprovada em primeiro turno, representaria hoje uma economia para o Estado brasileiro de 900 bilhões de reais. Só lembrando que isso significa 200 bilhões a menos do que o governo pretendia. Mas não se afobe em buscar aposentadoria ou definir isso como certo, porque ainda falta passar em segundo turno e ainda falta passar pelo Senado. Só depois de promulgado pelo presidente da República é que a reforma passa a valer. Zumar, o governador do Estado, Eduardo Leite, apresentou um balanço do seu primeiro semestre de governo. Isso mesmo, Thais. Foi no sábado de manhã, o governador Eduardo Leite reuniu secretários, líderes de bancada na Assembleia, presidentes de partidos da base, comandantes das forças de segurança pública para avaliar o primeiro semestre do governo. Leite falou sobre o mapa estratégico da gestão e destacou conquistas consideradas importantes para o governo com a aprovação dos projetos de fiscalização e da LDO realista. Vamos conferir agora um trecho da fala do governador. A avaliação é muito positiva. O Estado do Rio de Janeiro tem um problema fiscal grave, mas estamos endereçando as ações. Tivemos apoio da Assembleia Legislativa para aprovação de projetos importantes para o Estado. Quando acabamos com a licença-prêmio para servidores, quando tivemos o fim da exigência de plebiscito para a venda de estatais, a aprovação da venda de estatais e a LDO sendo uma LDO transparente com a situação fiscal do Estado e congelando repasses para outros poderes, tudo isso tem sido percebido pelo país. O Rio Grande do Sul passa a ser falado não apenas pelos seus problemas, mas muito mais pelas soluções que está encaminhando, porque é percebido isso no Ministério da Economia em Brasília e nos outros estados, nos veículos de imprensa, nacionais, e isso certamente injeta ânimo e entusiasmo com o Estado, inclusive para nos ajudar a buscar adesão ao regime de recuperação fiscal. Faz toda a diferença termos esta velocidade de operação que nos confere o apoio na Assembleia Legislativa dos nossos deputados. Obrigada, Zumar. Uma boa semana de trabalho para ti. Obrigada. Obrigada. Olha, o número de casos das hepatites B e C no país nunca foi tão alto e depois do intervalo a gente vai falar sobre a doença com a médica Raquel Scherer de Fraga. Nós já voltamos. Uma boa noite de sono é fundamental em todas as idades, não é mesmo? Agora já imaginou uma música para ajudar na qualidade do sono? Alunos aqui da UPF fizeram uma música voltada para os idosos com esse objetivo e você conhece mais sobre esse projeto no programa Universidade Aberta de hoje, às 8 horas da noite. O julho amarelo é o mês para reforçar o combate às hepatites virais. No Brasil, um relatório do Ministério da Saúde de 2018 mostrou que o número de casos das hepatites B e C no país nunca foi tão alto. E como a doença não mostra sintomas, o diagnóstico num primeiro momento parece mais difícil. Bom, para falar sobre a importância dessa luta, nós estamos aqui recebendo a médica Raquel Scherer de Fraga. Doutora, seja muito bem-vinda ao PFTV. Por que os casos de hepatites B e C têm aumentado no país? A grande dúvida é se realmente aumentou o número de casos ou aumentou o número de notificações e diagnósticos. Porque faz pelo menos uns nove anos que a gente tem o julho amarelo e tem essas medidas de detecção precoce da doença através dos testes rápidos. Então, provavelmente aumentou mais foi o número de diagnósticos e acabou sendo notificado mais e não realmente maior transmissão, maior número de casos reais. Mas, de qualquer forma, o número é preocupante. E a gente queria entender como acontecem as transmissões do vírus B e C, já que são os mais graves. Exatamente. Então, na verdade, eles compartilham a mesma forma de transmissão. A prevalência dessa transmissão que é diferente. Então, assim, a B e a C se transmitem de mãe para filho na hora do nascimento, que a gente chama de transmissão vertical, através de sangue contaminado ou acidente com materiais pérfuro-cortantes com sangue contaminado e através de relação sexual. Sendo a principal forma de transmissão da B hoje, através de relação sexual e a C através desses acidentes com materiais contaminados com sangue. Pois é, a gente pode citar como exemplo, entre os acidentes de material contaminado, o equipamento que as mulheres e homens também usam na manicure e que pode estar ali com o vírus e ele fica muitas e muitas horas naquele equipamento? Verdade. Na verdade, para matar o vírus tem que estar na autoclave com X temperatura por um tempo e nem todos os salões têm autoclave e deixam tempo suficiente, que é difícil fazer essa fiscalização. Então, realmente, o mais seguro é ter o material individual, que seria mais tranquilo nesse sentido. E é importante frisar que a hepatite B tem vacina, tem uma vacina que é distribuída em toda a rede pública, independente da faixa etária. Então, hoje, já no nascimento, já se faz as doses da vacinação para realmente diminuir a transmissão. Bom, num primeiro momento, a gente considera a C mais grave, porém ela tem cura. A B já não tem. Então, a gente queria lhe ouvir a respeito do tratamento destes dois tipos de hepatite. Em relação a C, que você falou primeiro, a C foi uma das doenças infecciosas que mais evoluiu o tratamento nos últimos anos. Então, ela passou de uma doença em que se usava medicamentos com muitos efeitos colaterais, poucos índices de cura, em torno de 20%, para uma faixa atual de cura de próxima 100%, um medicamento que a gente usa de 8 a 12 semanas e acaba tratando quase todas as pessoas com muito poucos efeitos colaterais. Então, a C ficou com essa memória de não ter cura e as pessoas que tratavam hepatite C no passado tinham muitos efeitos colaterais. Muitos falavam que era semelhante uma quimioterapia, caía cabelo, perdia peso, dava diminuição de apetite, mas hoje o tratamento já mudou totalmente. Então, a C hoje tem cura. A B, a gente tem controle da doença, né? Então, assim, a gente não tem cura dessa doença, mas a gente consegue colocar ela sob controle com medicamentos antivirais, que a maioria são orais, com poucos efeitos colaterais também, mas é de uso prolongado. Agora, nos dois casos, se você não tiver o diagnóstico precoce, você certamente terá problemas. E como é uma doença silenciosa, que não vai apresentar grandes sinais, talvez esteja aí o principal problema, doutora Raquel, a falta de diagnóstico. Exatamente. Na verdade, assim, fazendo os exames de check-up, às vezes, se o médico não pediu, e especificamente os marcadores de hepatite viral, tu acaba não diagnosticando, porque muitas vezes as enzimas hepáticas estão dentro dos valores da normalidade, mesmo assim a pessoa pode ter inflamação no fígado. Se tem inflamação, pode dar o que a gente chama de fibrose, que é a cicatriz hepática, e um fígado todo cicatrizado é a cirrose. Então, quem tem hepatite não diagnosticada tem risco de ter cirrose e, consequentemente, maior risco de ter câncer de fígado. Agora, esse exame que detecta, ele é simples, gratuito, oferecido pelo sistema público de saúde? Uma gota de sangue, picada do dedo, qualquer unidade básica de saúde pode chegar e pedir para fazer o teste das hepatites. O que melhor se pode fazer nesse mês de conscientização de julho amarelo é, então, conscientizar as pessoas para que busquem este exame. Exatamente, é o objetivo principal dessa campanha. Doutora, muitíssimo obrigada pelas informações, uma ótima semana de trabalho. Obrigada. E olha, a temperatura deve despencar nesse começo de semana. Também tem previsão de geada, viu? Confira agora os detalhes na previsão para amanhã, terça-feira e também para quarta-feira. A previsão do tempo para terça-feira é de frio. Pela manhã, sol congeada logo cedo. À tarde, as nuvens aumentam. Não tem chuva para terça-feira. A mínima é de 4, a máxima é de 13 graus. Para quarta-feira, também dia de sol congeada logo cedo e nuvens no decorrer do dia. Sem chuva, mínima de 4, máxima de 17 graus. Estão abertas as inscrições para os autores que desejam lançar obras durante a Feira do Livro de Passo Fundo. Os escritores têm até o dia 10 de outubro para retirar e preencher essa ficha de inscrição. A 33ª Feira do Livro de Passo Fundo acontece de 4 a 10 de novembro no Bourbon Shopping. Mais informações sobre inscrições, lançamento de livros e sessões de autógrafos, é só ligar para o 3313-6590. E agora a gente tem um convite para você assistir aos filmes e documentários que estão concorrendo à final do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Uma mostra já está acontecendo em várias cidades do país e também em Passo Fundo. Até quinta-feira você pode assistir aos filmes de graça no Teatro do Sesc, na Avenida Brasil, bem no centro. A partir do meio-dia até as 9h30 da noite tem filme sendo exibido. Além de assistir, você também vai poder votar no melhor filme. Que tal fazer boas ações em parceria com seus colegas de trabalho ou de estudo? Em Maral foi criado o projeto Boas Ações na Tua Escola. E a gente mostra agora o exemplo da escola 28 de fevereiro, onde as alunas abriram mão da vaidade para ajudar pacientes com câncer. As mãos dadas servem de incentivo e força para um momento importante, cortar os cabelos compridos para doar. E esse apoio moral aqui que as amigas estão dando, é necessário? Sim. Por quê? Ah, é porque eu estou bastante nervosa, né? Porque, tipo, não é sempre que a gente corta o cabelo mais curto, né? Emelay ficou emocionada em receber o carinho das colegas com o abraço coletivo. O cabelo para nós é tudo, né? E tirar um pedaço desse para dar para alguém é muito emocionante para nós. É difícil? É muito. E acontece, eu choro, né? 15 alunas do ensino fundamental da escola 28 de fevereiro de Maral abriram mão da vaidade para doar os próprios cabelos, consequência de um projeto adotado nas escolas municipais chamado Boas Ações na Tua Escola. Então foi levantado o que era necessário nós trabalharmos. O foco foi gentileza, né? Continuando com os valores. Então nós começamos a saber qual é o significado da palavra gentileza, quando nós podemos demonstrá-la, em que situações, por que que hoje o mundo está tão sem gentileza, né? E aí cada disciplina trouxe uma atividade. É muito importante, porque às vezes isso fica de lado, né? Nos projetos convencionais, até no nosso dia a dia, né? E quando a gente vê isso nascendo dentro da escola, dentro da Secretaria de Educação, por iniciativa de profissionais, de quem vive na cidade, você sentir isso e ver que isso faz parte e que isso vai transformar a vida de alguém, esse é um dos projetos mais importantes e de maior impacto. Eu imagino que a gente tenha visto nos últimos meses, nos últimos anos aqui em Maral. Emanuele teve um motivo bem pessoal para fazer a doação dos cabelos. A minha mãe teve câncer e a minha tia também, e que a gente visitou o hospital. E daí eu dei a ideia de a gente visitar o hospital também e levar roupa ou brinquedos, né? E daí a prof chegou a ideia de a gente cortar o cabelo. A prof achou que poucas meninas iam concordar, né? Mas daí a sala inteira resolveu cortar os cabelos. Rafaela, Duda, Emily, as mestinhas foram identificadas com o nome das alunas. E todo esse cabelo aqui vai ser doado a instituições que cuidam de pessoas com câncer e que passaram pela quimioterapia. Quando isso acontece, ocorre a perda total dos cabelos. Para melhorar um pouquinho a autoestima, então vão ser transformados em perucas. A gente vai decidir junto com as meninas que entidade vai ser beneficiada e a gente vai fazer a entrega dos cabelos para a confecção das perucas. A ideia da doação surgiu depois que os alunos da escola assistiram ao filme Escrevendo uma Nova Vida. A personagem principal é uma adolescente rebelde que quer fazer sucesso com sua banda de rock. Ela recebe uma carta misteriosa de remetente desconhecido com um conteúdo que a encanta. Ela passa a procurar o autor da carta e encontra em uma casa de repouso. Suas experiências a partir daí mudam a forma de viver a vida. Ela também aproxima o autor da carta de um amigo que tem leucemia e perde os cabelos. A história sensibilizou as alunas da escola que fizeram a doação dos cabelos como um gesto de gentileza. Elas estavam querendo passar adiante essa sensação que elas tiveram com o projeto de gentileza da escola. Eu acreditava que umas 5 ou 6 iam querer doar porque o apego ao cabelo, né? E a minha surpresa, todas, 100% aceitaram fazer a doação. Elas estão se desprendendo de um conjunto muito mais amplo do que o cabelo apenas. Elas estão doando parte de alma e coração delas. Em grupo, elas cortaram. Em grupo, elas seguem de visual novo. Uma apoiando a outra e todas apoiando pacientes com câncer. Essas foram as informações de hoje. E olha, esse programa tem reapresentação sempre à noite, em dois horários, às 7h30 e às 10h30. A gente volta amanhã porque ao meio dia e 30 é sempre ao vivo. Um ótimo início de semana pra você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus